Boa noite tio Chico, boa noite a todos da live. Tio Chico, minha dúvida é referente a pessoas que trabalham com a moto. Eu sou um que trabalha com a moto. Minha dúvida é o seguinte, eu tenho uma moto que eu adquiri esse ano, uma Factor 125, 2022. Eu uso ela para trabalhar e eu estou nove meses com ela. Ela já está com 20 mil quilômetros rodados, trocou ele toda semana, troca de filtro semana sim, semana não, filtro de ar, tudo bonitinho. A minha dúvida seria o seguinte, na sua opinião, quando que o senhor julga o tempo ideal para poder trocar de moto para quem usa ela para trabalhar? Porque eu já vi gente que usa a moto para trabalhar até fazer o motor. Aí normalmente alguns fazem o motor e vende, outros fazem o motor e continuam trabalhando com a moto. Queria saber a sua opinião sobre esse tempo, quanto tempo para poder trocar de moto para quem usa a moto trabalhar. Abraço a todos, fiquem com Deus. Rafael, um beijo para você. Tem um vídeo que está aqui logo na capa do meu canal, que é quanto tempo ficar com a moto. Tem aqui no canal. É um vídeo que está em destaque aqui no canal. Quando você entra na tela principal do meu canal, eu recomendo que você assista esse vídeo também, tá Rafael? Eu vou te responder, mas nesse vídeo eu dou um resumo de quanto tempo ficar com a moto. E é um vídeo bem explicativo e ele está na tela principal desse meu canal aqui no YouTube. E é o seguinte, Rafael, o tempo para você ficar com a moto para você trocar é o tempo que a moto deixa de ter custo-benefício. Deixa de operar sem você gastar mais consertando do que mantendo ela em funcionamento. Eu vou dar um exemplo. Se você tem lá o gasto de combustível, de troca de óleo, como você trabalha com a moto, você está sempre cuidando, trocando óleo, filtro, fazendo as manutenções preventivas. E é importante você fazer sempre a preventiva e não a corretiva. E aí você sempre faz o seu balanço lá da receita e quanto você está gastando na moto. As pessoas mais organizadas, elas sabem exatamente quanto é que estão gastando na moto, quanto é que a moto está dando de lucro. E é uma ferramenta de trabalho. Quando a moto começa a dar mais prejuízo na manutenção do que lucro e você começa a gastar mais para consertar do que para operar, aí é a hora de trocar. Entende? Tem pessoas que não se planejam e aí vão empurrando com a barriga. E aí troca. Por que as motos, geralmente, motos de quem trabalha, colapsam? Porque o cara, e aí ele vive trocando a roda, trocando o pneu em movimento da roda, né? O cara, ao invés de parar a moto, gastar o dinheiro, porque a moto é uma ferramenta. E você pode conversar com qualquer profissional bem sucedido. Profissional braçal mesmo. Mecânicos, borracheiros, pessoas que trabalham de forma manual mesmo. De forma braçal. Todos eles utilizam ferramentas. Tem um ferramental. Se você tem um bom ferramental e um ferramental em bom estado de conservação e sempre com a manutenção preventiva operando, sempre preventiva, você vai ter sempre aquele ferramental lá te dando dinheiro. fazendo você trabalhar. A moto é a mesma coisa. Se você fica... Aí a moto dá um problema no pneu. Aí você vai e compra um pneu de origem suspeita, usado ou remodelado. Cara... Aí você vai... Tá tendo um problema no rolamento da roda. Aí você vai e tira de uma moto velha e bota o rolamento de uma moto velha na sua moto. O nome disso é economia de palito. Primeiro que trocar pneu dessa forma, você pegar um pneu de uma outra moto velha, isso não é nem economia. Isso é se colocar em risco. Pneu tá ruim, compra um novo. Porque é sua vida que tá lá. Pneu é segurança. Pneu não se brinca. Pneu é uma parada tão importante, gente. Que a galera que fica botando pneu de carro em moto, galera que fica usando pneu de procedência duvidosa... Tudo isso coloca a pessoa em risco. Então pneu é uma coisa que não se brinca. O cara que bota pneu usado, pneu velho, pneu de procedência duvidosa... O cara tá se colocando em risco. Aí vamos lá. Tô dando exemplo, tá? Não tô dizendo que você faz isso não, tá, Rafael? Aí você pega um rolamento. Tá dando problema no rolamento da sua moto, olha lá. De uma das rodas. Aí você pega de uma moto velha. Porque o teu mecânico fala... Não, eu tenho aqui uma moto velha. Eu tiro aqui da moto velha e boto na sua. Você não sabe quanto tempo aquele rolamento tem, tá? Se ele já vai pipocar também. Então isso aí é economia de palito. Você não tá fazendo a manutenção correta. Você tá fazendo gambiarra. Ou o cara que faz a manutenção parcial... E não faz a manutenção certa mesmo. Por exemplo, tá um problema no motor. Aí o mecânico fala... Pra consertar o motor todo, vai custar mil. E pra consertar metade? Metade é quinhentos. Aí o cara tá aí, conserta a metade então. Mas vai continuar dando problema. Não tem problema não. Conserta aí, bota a metade. Não resolveu. Aí o cara vai empurrando com a barriga. Chega um momento que... Aquele problema no motor. Que tava afetando uma peça. Vai colapsar outras peças. Porque uma coisa leva a outra. O motor vai colapsando. Então, quando a moto começa... E outra coisa. Colocar peças de procedência também duvidosa. Eu não tô falando que peça paralela é ruim, não. Tem muitas marcas de peças paralelas. Que são excelentes. E algumas até melhores do que as originais. São exceções, tá? Mas tem casos de peças paralelas que tem uma qualidade superior ao original. Então, é importante que você... Dependendo do que você vai trocar. Coloque a original. Paga mais caro. Mas dependendo também... Você pode botar uma paralela. Vou dar um exemplo. Amortecedores. Pô, cara. Dependendo da moto. Se for uma moto trail. Uma... Eu vou dar um exemplo de uma... Lander ou uma Teneré. O cara vai botar um amortecedor paralelo. Não recomendo. É melhor pegar um amortecedor que vai custar 3, 4 mil reais. Às vezes até mais. Da Yamaha. Esse amortecedor é original. Ele vai durar mais 10, 15 anos. Do que você pegar um amortecedor paralelo que não tem a mesma qualidade. Tô dando exemplo, tá? De amortecedor. Mas sempre prezar pela sua ferramenta. Colocando produto de boa qualidade. E aí o que acontece? Se você tá sempre prezando. E aí vem a noção de se o veículo ele não presta mais. Não tá te atendendo mais. E já tá na hora de passar. Mesmo você fazendo as manutenções preventivas. Não as corretivas. Mesmo você fazendo as manutenções preventivas. A moto continua quebrando. É porque tá na hora de trocar. Você entende? Você fazendo todas as manutenções preventivas. E a moto continua dando pau. Quebrando. Cara. Pronto. Já deu. A moto já chegou ao ponto da obsolescência programada. Ela chegou ao ponto de colapso mesmo. Que ela não adianta. Você vai botar... Vai enterrar dinheiro na moto e não vai resolver nada. É que a moto já chegou no limite dela. Entende? Então esse é o momento de trocar da moto. De resto, se você tem uma moto, tá bem cuidada, tá operando, você tá fazendo manutenção, ela tá funcionando, tá te atendendo, tá sendo econômica, tá dando lucro, a ferramenta tá operando, continua com a moto. E ao mesmo tempo, porque o cabra inteligente que trabalha com uma ferramenta dessa, presta atenção, você que trabalha com uma ferramenta dessa, moto, carro, né, um equipamento, você tem que tirar uma reserva, aplicar uma reserva, uma pequena reserva do que você ganha, pra planejar a compra de um outro veículo em longo prazo. Dois, três, cinco anos. Então é esse pensamento que você tem que ter. Se você puder tirar duzentos, quinhentos, eu sei que é muito dinheiro, mas sei lá, duzentos, quinhentos reais por mês e aplicar, botar na aplicação, que seja cem, pronto, cem a quinhentos reais por mês, você botar uma graninha, que eu sei que é muito dinheiro pra muita gente, mas botar aplicado e fazer um planejamento de dois, três, cinco anos pra você já trocar a moto. Então, por isso que muitas pessoas que usam a ferramenta, elas trocam de dois, de três, cinco, em cinco anos, por quê? E paga a vista. Porque o cabra vai lá, ele tira um valor, aplica, já pensando na troca a longo prazo. Então ele vai fazer a manutenção preventiva, normal, como eu tô te falando aqui, ele vai tirar uma graninha pra guardar, planejando a compra. Então daqui a dois, três, quatro anos, cinco, ele vende a moto, pega aquele dinheiro que tá aplicado e compra a moto zero sem se endividar. Entendeu? Beijo, Rafael. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.